A gente vai falar, inclusive, agora sobre mais um homicídio registrado pela polícia militar. Dessa vez, a vítima que tinha 40 anos foi morta no bairro do Feitosa. Eu volto ao vivo agora com o Leandro Santiago, que vai trazer as informações de como é que a polícia chegou, inclusive, até esse rapaz e como é que ficaram, inclusive, as investigações para prender o assassino que parecia que estava esquecido pela polícia, mas acabou sendo preso, né, Leandro? É você, bom dia. O Wilson, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo. A polícia está investigando esse caso. A gente está exatamente no local onde, segundo a polícia, aconteceu o crime, no caso, na Avenida Governador Lameia Filho, na frente de uma garagem de uma empresa de ônibus. O homem, identificado como Robson Ailton da Silva, de 40 anos, a polícia foi chamada na noite de ontem para atender essa ocorrência e se encontrou o corpo do Robson dentro de um automóvel. Foram sete tiros no total, atingindo o tórax, abdômen e também o braço. O SAMU chegou a ser chamado, mas já não havia mais o que fazer. Segundo o que foi investigado pela polícia, o Robson tinha 40 anos e era de Marechal Deodoro. E chama a atenção também o fato do crime ter sido cometido em uma das vias mais movimentadas do Feitosa. Segue a investigação no caso da polícia, que ainda tem poucas pistas. O Robson, o corpo, foi encaminhado para o IML, deve se seguir para enterro, mas essa ocorrência aqui chocou todo mundo que estava aqui no bairro e exatamente aquilo que eu estava falando. Por ser um local de mais movimento, presume-se que isso não aconteceria, mas no final das contas aconteceu aí com o Robson Ailton da Silva, de 40 anos, morto com sete tiros. Um crime chocante, sempre barbariza aqui no caso. A gente já deveria estar acostumado, mas não consegue se acostumar com isso. Essa barbárie de todo dia acaba acontecendo em Maceió, né Wilson? Infelizmente, meu querido Leandro Santiago, por essas informações importantes da prisão dele, né? Mas a forma e a frieza. E me parece que tudo isso causado por uma simples discussão de trânsito, né? Discutiram no trânsito e parece que o rapaz, que acabou sendo vítima do assassinato, ameaçou ele, enfim, não sei se está vendo aquele momento de discussão, para lá, para cá, e ele achou, então, melhor matá-lo antes que ele, que o outro que tinha ameaçado o matasse. A que ponto nós chegamos, né? Viramos aquela época do faroeste em que qualquer que fosse a situação, cada um que se sentisse ameaçado, era melhor matar o outro do que ficar aguardando que viesse qualquer que seja represário. É terrível. Nós estamos vivendo o século XXI com um retrocesso terrível, né? De moral e respeito, principalmente pela vida. E ele tem um histórico complicado, né, Leandro? Esse rapaz que foi preso já tem passagem por tráfico e outras coisas mais aí. E a gente espera agora que ele fique durante muito tempo atrás das grades e que pague pelo erro que cometeu. Obrigado, Leandro. Você volta daqui a pouquinho com mais detalhes e mais informações aqui no nosso Fenômeno Fique Alerta, tá?